Boa tarde, galerinha do meu canal, hoje a gente vai fazer um slime, um slime não, a gente vai fazer massinha, então, aí vocês podem pegar aí na casa de vocês, pegam esse cliente primeiro, vocês pegam aqui trigo, não é tapioca gente, é trigo dessa vez, trigo, e você adiciona hidratante, ou você não tem hidratante dessa marca, pode ser qualquer, ou você pode até creme pra cabelo, então a gente vai adicionar esse hidratante. Olha como a gente tá amarelo, eu acho que vai ficar amarelo, e trigo, gente, aí se não ficar amarelo, eu coloco um corante, se a gente tiver aqui ainda. Se você tem pouco hidratante, ou então pouco creme pra cabelo, você coloca pouco trigo, tá? Passa um pouco, assim, nessa gente, aí ó, tem um ponto, tem uma macia, vocês podem, vocês podem também usar creme pra cabelo, hidratante, como eu já disse, né, ou então pode ser qualquer tipo assim, pode ser até creme de pele, gente. Olha o que eu quero fazer, gente. Olha, vai ficar macia, vai ficar com barco enfarelado. Meio da Frozen, gente, vocês podem usar qualquer barco, tá bom? Não precisa ser da Frozen. Vou fazer um pouco. Eu vou abaixando um pouquinho da minha cara, né? Eu vou fazer só, por enquanto eu tô mexendo aqui. Você ainda tá se inscrevendo aqui, depois de se inscrever, pode ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo melhor, tá? E ainda dá o link. E aí, gente, eu já tava ficando um ponto macio, ó, o jeito que tá ficando, ó. Aqui, ó, derrubou um ponto na minha, então tá meu dedo, eu tenho que começar aqui, ó. E aí, gente, eu já tô adicionando o hidratante. E aí, gente, deixa eu até ficar afarelado, gente, assim, ó. Não, fica tão macio, até fica essas bolinhas, gente, ó. Até fica essas bolinhas. Eu quero que ele fique branco assim. Eu vou colocar com o dedo, porque eu tô achando bem bonitinho assim. Amarelo e branco, assim, assim. Essa coisa, né, sabe? Eu acho que vai ficar muito hidratante, não sei. Eu acho que já tá no poder, eu pegar, assim, a massinha. Não sei, eu vou pegar só pra dizer, né. Olha aí, tá ficando bom essa massinha. Você quer que coisa, gente. Olha, olha. Eu fui muito bom. Ainda tá no dentro. Olha aí, ó. Mostra bem direito aqui. É, produção. Vou adicionar um pouquinho de coisa. Que coisa, gente. Esse corte é muito cheiroso, vocês verem. Vou... A gente vai ficar cheiroso, mas, assim, tira aqui pra cima. Muito cheiroso, gente. Eu tô pegando nenhum, gente. Eu tô pegando nenhum, tô até chegando com você. Eu acho que vai dar certo. Eu já tá pegando. ao ponto da piscina. E que ela ainda não tá no ponto. Eu tô me enchendo pra já dar o ponto prazer que ela já tá boa. Ai, beijo. Ai, gente, eu já peguei uma boa parte da massinha. Não, gente, é tipo assim, massinha. Massinha que você compra, né? Hoje eu vou colocar um pouco de hidratate. Você pode também usar creme de cabelo, gente, como já tinha, não esqueça também. Vamos usar o hidratate. Tá grudando um pouquinho já porque você sabe porque ele treia um pouco. Não use tapioca, mas é trigo mesmo. Trigo, trigo. Olha, eu mostro aqui pra isso. Olha, tá ficando bom. Ficou tipo um branco amarelado, entende? Eu gostei assim, eu vou colocar corante. Meu Deus, agora eu tinha o hidratate dos roxos. Vou colocar aqui o marco pra tentar passar esse resto que sobra dele, que ele deve ser pilhete. Tá vazando, gente. Não, nem se eu fiz um pouquinho de bagunça. Se não, gente, se você não tiver parante, coloca... Tira aquele tubinho em ré que você tem da caneta. Você pode usar, tipo, um parante também. Vou colocar aquele do recipiente. Esse resto que eu estou vendo aqui um pouquinho de bagunça, né? Pronto, gente. Eu acho que já deu conto. Limpar um pouquinho de água, ó, sacudir. Eu vou fechar o hidratante. Porque se você tem aqui em casa, gente, pode usar esse aqui também. Pode ser qualquer tipo de hidratante. Nesse aqui eu tenho da Flose. Né? Hidratante da Flose. Se você não tiver em casa da Flose, pode usar qualquer tipo de hidratante. Qualquer tipo de hidratante. Qualquer tipo de hidratante, gente. Se tiver condicionado também, a gente pode usar shampoo. Não sei se preste, né? Mas... Hidratante. Não sabe o que é hidratante, gente. Oi, gente. Vamos lá aqui, eu faço aqui. Olha, só um pouco da colher. Esse aqui eu fiquei de plástico, gente. Olha. Meu irmão, você está fazendo muita bagunça. É muito massa essa massa, gente. Olha, é bastante fácil. Pode também usar com sabão líquido também. Sabão líquido cola, gente. Presta. Mas assim, cola, você usa. Ele não fica tão macio assim. Ele pode ficar bem... Fica duro. Quando você termina de mexer, ele fica assim duro, gente. Fica duro. Então, eu estou usando assim, né? Olha. Olha. Deixa eu ver aqui pra cima. Ela não é quebradíssima. Eu acho que eu vou colocar corante, então. Tinta de coleta. É muito forte. É muito macio. Deixa eu ver se está cheiroso. Olha, gente. Olha. Gente, muito cheirosa mesmo. Sério. Esse exato é muito cheiroso. Esse exato aqui no meu nome, gente. Não repara, porque é tinta de caneta. Que é isso por coro da minha bolsa. Eu tive que comprar outro. Outro setor de bolsa. Deixa aqui dentro do recopiante descansando, porque eu vou pegar lá o tubo de caneta. Olha aqui. Olha, assim. Ah, mas... Já sei o que eu gosto, gente. Não tira a nota. Não tira a nota. Não tira a nota. Como você acha que o Jundian se sente? Tudo o que você tem ensinado e que é contra os princípios do Jundian.